O dever chama. Pronta, guerreira? Pronta. Ah! Funcionou! Estou... em um vaso. Olá! Aris! Estou vendo e ouvindo você, guerreirinha. Vou ajudar daqui de cima. Bem que você podia ter entrado no vaso enquanto eu ficava ajudando do lado de fora. Então, como é esse instinto? Costuma ser só para os meus olhos. Dessa vez você vai ter que ver. Mas quero que depois vija que não viu. Meします. Oh, pera! Ah, eu sou! Ah! 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 Tchau. 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 Será que eu posso tocar nele? Não quero ativar por engano. Relaxe. É preciso vestir o cinto para ativar a magia do desejo. Pare de enrolar e traga-o de volta. E lembre-se, você não o viu. Agora me... Ei, Ares! Que tal uma mãozinha? Ou sacudir! Prepare-se! Tchau. Uau! Não acredito que você passou mais de um ano lá. Estou até com câimbras. O pânico nunca me abandona. Então, onde está? O cinto de Afrodite? Bem aqui. Combina com você. Às vezes é melhor fazer amor e não a guerra. Se eu admitir que você tem razão, não vai poder contar para ninguém. Não vou, prometo. Você tem razão. Já é hora de brincar de trocar de cinto com Afrodite. Com quantos roxos será que vou ficar desta vez? Você está falando como se fosse algo bom. Ah... Entendi. Aproveite. Tchau. 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 Tchau.